Bom dia rapaziada, salve salve, firmeza total. Eu to aqui no aeroporto de Kansai, Osaka. E to indo lá pra Sapporo hoje, com Hokkaido. E olha só como ta cheio o aeroporto. É uma quarta-feira hoje, né? Até que ta cheio. Não sei se da pra ver muito, mas... Aposto que nenhuma delas ta indo fazer vlog hoje, né? Enfim, vou... Hokkaido é uma ilha aqui do Japão, a segunda maior ilha do Japão, e... Só vamo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Aquele peak, fucking viajando, salvamo! Agora, to indo pela Pitch de novo. As mais baratas daqui do Japão, né? Fazer voos por perto. Salvamo, vai embrazzando. E aí pessoal, eu dei de desembarcar aqui do aeroporto Tintin 12 e demorou mais ou menos uma hora e meia de voo, então agora já vou ir lá pra essa porra, pro central lá e tô aqui no trem já né, se me liga só atrás de mim porque eu não vou gravar muito porque tá ligado né, enfim, daqui até o centro mais ou menos uns 40 minutos, o cara vai falar justo agora. E aí pessoal, salve, salve, tô no meio baixo aqui porque acabei tirando o rosto, peguei um guest house aqui pra dormir, é só uma noite, é desse jeito aqui mesmo, é especial, tô compartilhado aqui né, são seis camas, essas pessoas é misto né, tipo, tanto homem quanto mulher pode vir, é muito bom, porque a mulher foi uma simpática, a gente entendeu nós, eu vou deixar na descrição aí o nome do local, se quiser vir, aí tem os meus planos aqui fora, na cidade, aqui tem banheiro, banheiro, lavanderia, banheiro, tá em cima dos outros patos, ó pessoal, essa daqui é a sala, excepçãozinha aqui ó, e essa linha aqui, pra você ficar conversando, mas, se todo mundo tá na rua ainda, é a cozinha, eu pode tomar tudo né, pode, tudo de graça, tá escrita, da hora, vale a pena, enfim, é isso, tô indo agora lá pro festival de gelo, e, vou gravar lá pra vocês, e, vou gravar lá pra vocês, bom pessoal, já são três horas da tarde, nós só vamos avançar agora, mas, enfim, eu vim aqui no hambúrguer, hambúrguer, ah não, não dá pra matar uma forma, não pô, hambúrguer, monstro desse né, vem batata palha, bem crocante mesmo, simples, mas gostoso, e um bolinho aqui de cebola, aqui um hambúrguer, cheeseburger, pra acompanhar um suquinho de maçã, e aí pessoal, comecei o restaurante lá, vim andando até o Odori Park, e aqui tá tendo tipo uma Tsuri né, Tsuri de inverno, desliga só, tá tendo as barraquinhas aqui ó, a mulher tá gritando aqui, tem essa comida aqui né, deixa eu comer nada que gostoso de parecer, é bom desse eu acho, tô olhando, banana, enfim, aqui no Odori Park tá tendo o 60º, no ano, no festival de gelo né, que eles montam as estátuas também, esse ano é do Final Fantasy né, colocaram os dragões aqui e tal, vou mostrar pra vocês, pessoal, chegamos aqui sem saber, e aí e aí a e aí 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 que é muito louco tipo, eu tava vendo a história aqui né, daquele tipo, as crianças de parque que as crianças só vinham brincar e fazer bonecos de gelo, essas coisinhas né, tem um tempo o governo começou a fazer as estátuas, virou um ponto turístico daqui né, e aí e aí e aí e aí e lá atrás ali como vocês viram é a maior torre daquele sapouro né, nós vamos subir de lá de cima lá agora, ver se dá pra tirar umas fotos, e como vocês viram também tem algumas esculturas aqui que eles deixam iluminadas né, próprias iluminação e tal, cada escultura é de um tipo né, esse ano é da dinossauro né, a gente já falava do tipo, tem vários tipos né, tem a parte de games e tal, do Final Fantasy e tal, e também tem as outras partes que é, as principais né, do castelo, tem a parte do dinossauro né, cada ano é de uma coisa, ano passado foi Star Wars, esse ano não saldo, mas enfim, vale a pena com esse aqui, é gratuito né, tipo, no meio da cidade, boa localização, então, é o bicho. Aqui tá frio, mas não tão frio quanto eu imaginava, tipo, esse tempo aí tava fazendo menos 12 graus nessa área, hoje tá menos 3 só, não sei se vocês conseguem ver, enfim, mas, vamos subir lá agora na torre lá, se liga só, é grande. Pessoal, pega a visão do lugar, é muito, incrível a vista daqui, tem nada igual. As melhores vistas, desse ano até agora. Corre de TV, de Sapporo né, se vocês conseguem me ver, dá um olho pra caramba né, olha que bonito que está, parece ser Natal aqui viada, olha aí ó, pessoal, esquiando aqui ó, pique natalino, em fevereiro ainda. Natal com essa pena. e se vocês estão achando foda, essas estátuas, essas esculturas de gelo como eu, já deixa o like aí, é nóis. mas, olha ali o cachorrinho aqui, que fofo. Que por mais que seja mais frio aqui, sei lá, o pessoal, tem uma empolgação assim, parece que são bem mais animados os outros lugares. Fugim pra caramba aqui, vou trabalhar aqui, vou morar aqui pra cá, pra sempre, passar frio. comidinha típica daqui, não há uma estrada. Ahhhh. Agora falo. Mas já tem uma comida ali agora. Eita, ó ai pessoal, vou comprar agora ó, poitinho de scam, comidinha típica daqui, que é tipo, carne assim, Tem vários legumes dentro, tipo o chihuahua japonês, ao invés de ser só carne, o jindisco é carne carneira, mais os legumes que tem. Se liga só. Vou pegar os de 900, qualquer um melhor. Desenta, mano. Mais uma, mais uma. Jindiscão, Dom, de todos. Eu não sei. A verdade.